Levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, será a minha sorte. A pura cruz levar, sua graça e seu amor, quero sempre aqui cantar, contente com Jesus, levando a minha luz. Essa aqui é a graça de, a libra da caixeira, as pessoas podem vir lá na caixeira. A graça da caixeira tem os coxos, os táxis, as pessoas que vão agarrar a cidade dos coxos, e a gente vai assim, a cidadão do Senhor. Glória a cidadão do Senhor. Mais adelante tem um lugar onde Deus predicará a palavra de Deus. Quando fui, soube proibição aqui a esse lugar, já lá, adelante, eu prediquei, eu estou a morrer. Mas hoje, pude volver a esse lugar, e hoje estou predicando a cá. Com Jesus, eu amo a minha cruz, eu salvo de Cristo, que é a minha cruz. Se Cristo está comigo, vai, eu irei, e não temerei, com o nosso irei. Se Cristo está comigo, vai, eu irei, com o nosso irei. Se Cristo está comigo, vai, eu irei, com o nosso irei. Se Cristo está comigo, vai, eu irei, com o nosso irei.